Música Quando ele te evitar, vou seguir o que fazer Eu vou morrer do desampar, e se ele te quiser chorar Puxa no meu papo, bebê, e deixa que eu cuido de tudo de você Puxa no meu papo, bebê, o medo é de tristeza e contigo é de prazer Puxa no meu papo, bebê, e deixa que eu cuido de tudo de você Puxa no meu papo, bebê, o medo é de tristeza e contigo é de prazer Puxa no meu papo, bebê